Eu não sou nada sem Ti, Senhor. Obrigado pela Tua graça que encheu a minha vida. A Tua palavra revela que o Senhor abre os olhos aos céus, que o Senhor levanta os abatidos e que o Senhor ama os justos. Eu preciso do Teu amor, Senhor. Ainda bem, Teu amor me conquistou naquela cruz que hoje sou lavado pelo sangue de Jesus que me voou e agora estou totalmente aos Seus pés. Olhou pra mim, curou as minhas tores, veio me salvar. É tanto amor que o meu Deus tem pra me dar E o que darei ao meu Senhor, vou morrer em meu lugar. Não há nada igual, sobrenatural, incondicional Me aceitou como eu sou, me transformou Que amor é esse? Não há nada igual, sobrenatural, incondicional Me aceitou como eu sou, me transformou Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Não há nada igual, sobrenatural, incondicional É tanto amor que o meu Deus tem pra me dar E o que darei ao meu Senhor, por morrer em meu lugar Que amor é esse? Que amor é esse? Não há nada igual, sobrenatural, incondicional Me aceitou como eu sou, me transformou Me aceitou como eu sou, me transformou Que amor é esse? Não há nada igual, sobrenatural, incondicional Não há nada igual, sobrenatural, incondicional Me aceitou como eu sou, me transformou Que amor é esse? Talvez esse louvor esteja tocando no teu coração agora Porque Deus tem o amor maior do mundo pra te dar Que amor é esse? 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 Imensurável Talvez não mereçamos tanto amor assim Mas Deus é misericordioso, longânimo Ele deu seu único filho naquela cruz Por mim e por você Então receba, receba o melhor dessa terra Oh, aleluia! Estenda a tua mão Estenda a tua mão Pega esse amor Bota dentro do teu coração Estenda a tua mão Pega esse amor Bota dentro do teu coração Toma posse Que amor é esse? 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 Eu te amo, meu Pai